Porque agora tá chegando Você Não Pode Morrer Sem Saber com as notícias que você não precisava saber. Boa tarde! Vai começar o Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo! Só com notícias interessantes. Ou desliga a sua televisão porque daqui pra frente é só pra trás. É isso aí. Ai, ai. Ai, conheça Sozoa, o vilarejo polonês. O local é conhecido como a Pequena Toscana. Liguiça? Então, a atividade agrícola garante as belas imagens do local. Que tem cerca de 6 mil habitantes, morando todos em apenas uma rua de 9 quilômetros. Ô, louco! Ah, não! Olha lá! Que bonitinho! É uma rua só de 9 quilômetros. Olha lá! Que legal! Você mora numa cidade de linha reta, praticamente. E todo mundo tem o seu quintal verde. Porque é agrícola. Verdade! Ah, entendi! Todo mundo trabalha com seus quintais que estão do lado. Olha lá que legal! Entendi, entendi! Ah! Legal! Parece o esquema do... De feudo, né? Que a gente tinha aqui no Brasil. É mesmo! Nossa! Você foi longe agora, hein? Agora fui lá na... Agora você foi numa aula de geografia. De história de geografia. O engenheiro ucraniano, Serge Gordiev, decidiu inovar. Os nomes ficam tudo com você. É! Eu percebi. Ele decidiu inovar. Ele criou uma bicicleta com pneus triangulares. Oxe, esse já foi os quadrados. A Celina agora tá... É, bicicletas estranhas, né, Google? Segundo ele, a bicicleta funciona baseada em princípios matemáticos. Vamos lá, Rodrigo. Vamos ver se você é bom em matemática também. São os triângulos de... Helux. Também conhecidos como triângulos esféricos. Você estudou isso na escola? Não. Eu não estudei. É um triângulo que inchou. É. Estufou. Estufou. É. Cadê o pneu triangular? Da bicicleta. Oxe. Uai. Nossa, olha o solavanco que dá. Tá louco? Quero ver essa. Ah, não dá solavanco, não. Não, porque ele é rolox. Entendeu? Ele tem uma... Olha lá. Ele tem uma... Ah! Mas ficam fazendo esse barulho todo. É, parece um ventilador, barulho de ventilador. Parece. Um bebê brasileiro chamou a atenção da comunidade médica. A criança nasceu com uma cauda de 6 centímetros. Meu Deus do céu. O caso aconteceu há cerca de 3 anos. Como assim a criança nasceu com uma cauda? A cauda foi retirada logo após o nascimento do bebê. Veja as fotos do antes e do depois. Ai, não acredito nisso, gente. Meu, não é uma cauda, é um braço. Parece um coisinho de escorpião. É. Não parece? Eu passei... Coisinho de escorpião. Gente! Ai, coitadinho. Você sabe que a gente tinha rabo, né? Aham, foi encolhendo, né? Foi. O final do nosso cóccix aqui... É. É o nosso... É o... É o instinto rabo. Você já ouviu falar no prêmio de fotografia de comédia da vida selvagem e o Já é Maravilhoso. Trata-se de uma competição de fotos mais engraçadas flagradas na natureza. Em 2022, a imagem vencedora foi a de um filhote de leão caindo de uma árvore. Veja as fotografias vencedoras do ano passado. Gente, é sensacional esse ensaio. Ah, não. Ai, que dó. Meu, muito boa essa foto. Ele capotou. Muito boa. O que é isso, gente? Ah, é uma coruja. Meio olho aberto, meio dormindo, meio acordada no tronco. E o outro ali embaixo. Que outro? Ah, nossa, eu não tinha visto o outro. Não? Não? Tem dois. É, agora é o bico do outro ali pra fora. Tem mais foto? Ah. Ai, que lindo. Olha, isso parece que tá enforcando. Ah, esse é pro dia dos namorados, olha lá. Enforcando a pessoa, é ótimo. Romeu, olha pra frente, vamos tirar foto. Olha esse baixininho. Hello, Gertrudes. Uma postagem nas redes sociais feita por um australiano viralizou. No vídeo, o homem mostra que dormiu a noite toda com uma aranha venenosa dentro da cueca. Como assim? Ah, você dormiu com um morcego hoje. O homem contou que ao acordar, sentiu algo se movendo dentro da cueca. Olhou e ficou surpreso, pois era uma aranha caçadora. Por sorte, ele não foi picado. Posso começar ou vou ter que começar? Pode, começa, solta. Tem a foto da aranha. Meu Deus! Meu Deus! Como assim? O cara dorme com uma cueca dentro da... Uma cueca dentro da aranha, não. Uma aranha dentro da cueca. Ah, ela sabia o que ela tava procurando, né? Vou dar uma sapecada na aranha dela. Ah, não, é barato. Que perigo. Imagina se pica. Imagina se... Se pica, pica. Se pica, pica. Imagina. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho